Música Muito bem, está de volta com o nosso Gazeta Alerta e a TV Gazeta, Record TV Hora certa na tela lá lá, hora certa na tela lá lá Meio dia, 15 minutos e a hora certa pra você Neste feriadão santo, dia de Nossa Senhora Aparecida A Padroeira do Brasil, que ela nos proteja sempre Esse Brasil, esse país está precisando de muita proteção mesmo De muita proteção, principalmente o povo brasileiro O povo brasileiro, não é? Olha, boa tarde a Dinalva Faria Dinalva Faria, é Faria mesmo, acompanhando a gente Está morando mal você, hein Dinalva Está na Espanha, em Valência Está morando em Valência, acompanhando a gente pelo Facebook Ela disse, agora graças a Deus, eu acompanho Tudo que acontece em nossa cidade, aí na minha terra Que bom então Dinalva Um abraço pra você Princípio de tumulto é registrado no presídio Francisco de Oliveira Conde O que é que aconteceu? Vamos explicar Presos do pavilhão Jota Tentaram pular o muro Durante o período de visita Mas para entrar em outro pavilhão Ah, então o pau ia cantar, não ia não? Hã? Então o pau ia cantar Já que saíram de um pavilhão E se dirigiam, pularam o muro pra ir pra outro pavilhão O pau ia cantar Aí Um presidiário foi atingido Por um tiro na região do abdômen O pessoal que fica na guarda O pessoal que fica fazendo a guarda Fica com muita atenção Pra que fugas não ocorram Bem, o que foi atingido No abdômen Foi levado ao pronto-socorro daqui da cidade Aline Rocha tem mais detalhes Então conta a história Aline Conta a história e põe no ar Edivaldo, e na tarde desta quarta-feira Durante um banho de sol Houve uma situação lá no presídio Francisco de Oliveira Conde Onde um preso foi ferido Com ferimentos de arma de fogo E trazido pra cá pro pronto-socorro de Rio Branco O que houve foi um princípio de tumulto Durante a visita Envolvendo algumas mulheres Que iam até lá Realizar a visita E acabou que nesse princípio de tumulto Alguns presos aproveitaram a chance Pra tentar pular o muro Do pavilhão Jota Onde eles estavam E tentar chegar no pavilhão ao lado Só que nesse momento A gente que estava de sentinela Acabaram vendo, né? E pediram pra que eles parassem Um não obedeceu E continuou tentando Tentando pular o muro E nesse momento Foi que um agente Acabou efetuando Um disparo de arma de fogo Esse tiro atingiu A região do abdômen Desse preso Ele ficou até Com as vísceras expostas E foi trazido Aqui pro pronto-socorro De Rio Branco Pra receber os atendimentos Devidos, né? A gente pode acompanhar Que tem uma ambulância aqui Que foi a que trouxe Esse detento E também tem homens Do IAPEN Fazendo a segurança dele É importante destacar também Que homens do BOP Foram até lá Pra tentar conter a situação E prevenir Novos tumultos Ou motins Aí no fim da tarde A situação voltou ao normal O preso passará Por uma cirurgia Com imagens de Jailson Fernandes Aline Rocha Para o Gazeta Alerta Olha só E pode recuperar as imagens De produção Meio dia Com 19 minutos Recupera as imagens Lá lá Recupera as imagens Lá lá Quer dizer Isso aí é O Xeralzão Uma panorâmica Do nosso presídio Francisco de Oliveira Conte Você tá vendo Essas imagens aéreas Olha só Imagens aéreas São imagens do Joseni Então Joseni Imagem de arquivo Bem entendida Imagem de arquivo Aqui a gente vai dizendo Se é de arquivo Tem que dizer que é de arquivo Se tá ao vivo A gente bota uma tarjetazinha ali Ao vivo Não é nada ao vivo É imagem de arquivo Pra que a gente possa ilustrar A reportagem Esse é o nosso presídio Muito bem Os vários pavilhões que tem Nosso presídio Aí É o local onde ficam os guardas Os guardas Ficam ali só na mutuca Vendo se alguém Tá fazendo alguma coisa errada Então os presos Tentaram passar De um pavilhão Para o outro Será que eu fazer Do outro pavilhão E eu bater o papo Jogar um dominó Não sei Não sei Não sei O certo É que quando foram avistados Quem tava de guarda Disparou Disparou Para evitar Uma possibilidade De uma fuga E um dos presos Foram atingir Isso aí é ali O preso tá internado O preso tá internado São imagens aéreas Imagens de arquivo Do José Nimello José Nimello Ontem eu conheci Até os dois filhinhos Deles aqui Dele aqui Ele veio me apresentar Olha o senhor Edval Dois filhinhos Engraçadinhos Ele tem Dois guris Dois garotos Né O José Nime Me apresentou Vocês são imagens dele Só gosta de andar voando Né Gosta de andar voando Música 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 Legenda Adriana Zanotto